Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura e tu nos acompanha pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. O programa de hoje tem como destaque a programação do Porto Alegre em cena que vai chegando ao seu final. O projeto Transmídia Invisíveis e os lançamentos musicais Flakianas e Auroras na Barriga. Flakianas é um disco tributo à obra do pianista, compositor e arranjador Geraldo Flak. Com 50 anos de dedicação à música, Flak se tornou um dos grandes instrumentistas brasileiros e em 2021 completam-se 10 anos de sua morte. O projeto Flakianas também está produzindo um som do book e um documentário. Quem está à frente do álbum Tributo é o pianista, também arranjador e compositor, Christian Esperangir. Christian, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco sobre esse projeto. Como vai ser? Na realidade já está nos últimos processos de produção esse álbum, não é, Christian? Pois então, Domício, prazer estar falando contigo aqui. Então, a gente está se encaminhando para o final agora desse projeto. Logo, logo já vai estar aí para as pessoas poderem adquirir. Na verdade, já está existindo uma pré-venda no SAC, que as pessoas podem adquirir. E a gente acredita que até o final do ano esse disco já esteja com a gente aqui para poder entregar em mãos para esse pessoal que já está adquirindo na pré-venda. Bom, então, já está bem avançada a produção e essa produção do disco, eu queria que tu falasse um pouco, né? Além de trazer a obra do Geraldo Flak, resgatar a obra do Geraldo Flak, também cruza um pouco com as tuas experiências também, né? Então, eu queria que tu falasse como a obra do Geraldo Flak cruza com o teu trabalho, Christian. Claro, pois então, o trabalho do Geraldo realmente é uma responsabilidade muito grande, primeiramente, né? Porque interpretar a obra dele, como é muito rica, é um desafio, né? Então, a gente, eu admiro muito o trabalho do Geraldo, como conheci ele no meio dessa questão como arranjador também de trilhas sonoras, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer arranjos, enfim. E a gente começou a trabalhar nisso, dando start nesse projeto a partir de 2019, que foi o Poa Jazz, onde a gente participou do Poa Jazz, tocando a obra do Geraldo, né? Fazendo esse tributo, e logo depois a gente começou já a pensar nisso, né? De, ah, vamos aproveitar esse momento para registrar isso em disco, né? Então, a gente começou, fez os arranjos, claro que trazendo um pouco da nossa personalidade, né? Porque o Geraldo tinha, justamente por causa disso, é um grande desafio, né? Por ele ser um grande arranjador, um grande compositor, A gente tinha que manter, de certa forma, um respeito à sua obra, mas, ao mesmo tempo, tentar trazer um pouco para a nossa personalidade, para a nossa identidade. Então, aos poucos, a gente foi fazendo uma triagem do repertório dele, descobrindo músicas que são icônicas, né? Importantes da carreira dele, como Rancheirinha, Baiãozinho, Choro da Alma, que é a música do primeiro álbum dele, né? Que abre o primeiro álbum. Então, a gente trouxe essas canções, essas músicas, e, ao mesmo tempo, fez releituras, né? Trazendo um pouco mais para a modernidade de hoje em dia, né? A sonoridade de hoje em dia. E pensando nisso também, nessa questão da formação do nosso grupo, né? Que é um quinteto. E a gente pensou nessa instrumentação também, para escolher as músicas que se encaixavam melhor para essa formatação do nosso trabalho, né? Então, foi mais ou menos por aí. Além de um resgate, né? Quer dizer, um resgate de manter viva a obra do Geraldo Flack, também é uma maneira também de mostrar para novas gerações. Vocês todos são músicos mais jovens e também têm convidados dentro dessa linha, assim, né? É, então, a gente até brinca, né? Que a gente faz parte dessa nova geração, assim, de músicos, né? Da cena instrumental de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E é como eu falei, é um desafio, né? Estar tocando a obra do Geraldo, reacendendo essa chama do trabalho dele, né? Mostrando tudo que ele representou para nós, músicos, dessa nova geração, né? Mostrando isso para o pessoal que está vindo agora escutar música instrumental, né? Então, isso é muito legal. E fora o meu grupo, né? Citar eles aqui, o Bruno Coelho, percussão, o Toninho, né? A guitarra, o Sandro Bonato, bateria e o Caio Maurente, contrabaixo. Nós temos as participações também da Paula Kirsch, que canta uma música que era interpretada pela Elis Regina. Ela canta nesse álbum agora a Paula Kirsch, né? Cantando essa música. E temos também a Shana Miller, que vai cantar uma música que ela é, na verdade, uma música muito conhecida do Geraldo, de uma forma instrumental, que é a rancheirinha, né? Já foi gravada por vários instrumentistas. Mas nesse álbum a gente fez uma versão instrumental, mas tem também uma versão com letra, que é inédita. Uma letra feita pelo Jerônimo Jardim, que a Shana Miller nos brindou com a sua voz, né? E fora isso, tem mais uma outra música cantada também, que é essa música que foi já interpretada por mim, né? Eu acabei gravando a voz nessa música. Me atrevi aí a cantar essa música, que também é uma música muito importante na carreira do Geraldo, por ter já sido gravada por grandes intérpretes, como o Emílio Santiago, a Loma, a Lucinha Lins, enfim. Então a gente está aí se atrevendo a cantar também nesse álbum. Enfim, acho que tem muitas surpresas nesse álbum. Todo mundo que vai poder ouvir aí vai poder... receber isso, assim, né? Todas essas surpresas que existem nesse álbum. Bom, então é o pessoal aguardar e conferir. Quem já quiser ir se antecipando e garantir o disco, né? Pré-venda de Flakianas em geraldoflak.com.br. Obrigado aí pela tua presença aí, Cristian. Boa sorte aí e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Um abração. O projeto Transmídia Invisíveis é uma produção luso-brasileira contemplada no mais importante o Fundo de Apoio Internacional às Artes Cênicas da América Latina, o programa Iberesena 2020-2021. Já estão disponíveis de maneira online o espetáculo Invisíveis Histórias para Acordar e um podcast. No dia 5 de novembro também entra em Castaça uma exposição falando sobre violências contra a mulher. Muito prazer, senhoras e senhores. Somos donas sem casa. Mulheres que vivem nas ruas da cidade, que dormem sob as abas, nas praças, nas barracas, no chão, nos mocós, no barro. O projeto, na verdade, ele é bem mais antigo, né? Ele nasce... Esses textos brasileiros nascem da jornalista Rosina Duarte, que faz uma organização com o jornal Boca de Rua e outros livros, né? Então, no ano de 2020, a gente fez um primeiro corte, que foi pelo FAC Digital RS, que foram 13 minutos trazendo esse grupo, então, de moradoras de ruas e parteiras. E agora a gente vem com um programa Iberacena, nós fomos contemplados, e tem o caráter de uma coprodução internacional. Então, trazendo junto ao Casulo, o núcleo de artes performativas de Portugal, né? O Brasil é pela Companhia de Solos Bem Acompanhados. Tem textos de ciganas de tráfico humano, né? Tráfico de mulheres, prostitutas e presidiárias. Então, aí, tem um audiovisual de 40 minutos, abrangendo com várias atrizes, né? De vários países. Esse espetáculo virtual, ele tá no canal do YouTube da Débora Finocchiaro. Tem legendas em português, tem versão também com inglês e com acessibilidade em libras. Além disso, o projeto também, a gente chama de projeto transmídia, porque tem várias frentes, né? Então, tem o podcast, que são nove episódios, trazendo outros grupos, outros convidadas, convidados, convidades, pra falar de outros grupos que são invisibilizados na nossa sociedade. Tá no canal do YouTube da Débora Finocchiaro também, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Music, na Rede Estação Democracia. E tem, dia 5 de novembro, às 5 de dezembro, uma exposição que acontece simultânea, são duas exposições no Brasil e em Portugal. em Porto Alegre, pelo artista Leandro Celister, na Casa de Cultura Maritintana. E em Portugal, pelo artista Daniel Gonçalves e a Patrícia Sosso, na cidade de Póvoa de Santeria, no Grêmio Dramático Povoense. E aí, nessa abertura, no dia 5 de novembro, vai ter também uma performance simultânea, vão ser nos mesmos horários, às 5 horas do Brasil e às 20 horas de Portugal. vai estar, então, tendo esse lançamento aí no Brasil com um elenco, né? Algumas das atrizes, artistas, são do elenco do audiovisual. E, em Portugal, pela Patrícia Sosso, que também é do elenco. Esse programa Iberê Sena, ele contempla, bom, todos os países ibero-americanos, em que é possível fazer várias coproduções. Ele abre todo ano para inscrição. Eu acho que agora acabou de encerrar essa última edição. E é muito bacana mesmo poder internacionalizar o projeto e levar um pouco, né, do nosso caso do Brasil para Portugal, mas também para outros lugares, né? Como está na rede, então, qualquer pessoa no mundo pode acessar. Para quem quiser acompanhar, toda a divulgação está sendo feita ali pelo Instagram do projeto, arrobas, arroba Invisíveis Histórias. E também o espetáculo está disponível no canal do YouTube da Débora Finucchiaro. Por essas redes, vocês encontram facilmente toda a divulgação. A Mostra Desobediência, Arte e Ciência no Tempo Presente, do artista multimídia Estevão da Fontoura, continua em cartaz das Salas Negras do Margues, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A gente brinca um pouco com essa ideia de ciência, né, pensando num verniz científico para uma série de brincadeiras a respeito do tempo, problematizações em geral a respeito do tempo. Desobediência à arte e ciência no tempo presente. Essa ambiguação na palavra se traduz em 17 trabalhos em variados suportes e provoca o pensamento nas percepções cotidianas em relação ao tempo e ao espaço na cidade. Os trabalhos são apresentados nos eixos expositivos Previsões de Futuro, Distorções do Tempo, Videolivros, Videodesenhos e Obras Experimento. A exposição basicamente problematiza o tempo, pensa na questão do tempo, a nossa percepção de tempo e a nossa relação com o tempo. E a maioria das obras, de alguma forma, se relaciona com essa questão de se pensar, de pensar a cada um e a sua percepção em relação ao tempo e espaço. Pensar o tempo nas artes, o vídeo é uma das melhores plataformas para pensar isso. Então a exposição tem bastante vídeo, mas em algumas outras situações aqui também se está pensando, se não o tempo, talvez a possibilidade de prever o futuro ou de propor um futuro e a realização ou não desse futuro que a exposição um pouco joga com essa possibilidade e o público quando vier aqui vai poder sentir se isso foi atingido ou não. A mostra de Estevão da Fontoura integra o programa expositivo do Margs intitulado Poéticas do Agora, com interface com o programa público chamado Presença Negra. Estação Cultura vai para um rápido intervalo e na volta eu converso com o músico Carlos Rã que está lançando o álbum Auroras na Barriga. Também falamos sobre a temática indígena presente na programação do Porto Alegre em cena. Rapidinho, já voltamos. Estação Cultura está de volta para falar sobre o lançamento do disco Auroras na Barriga do músico Carlos Rã. O álbum, com 12 faixas autorais percorrendo vários estilos musicais, já está disponível nas plataformas digitais. E no dia 5, o artista faz uma live de lançamento e também estreia o clipe de Não Solto a Mão. Música emblemática dentro desse disco que tem uma conotação, uma pegada, um rock político, por Deus assim, Carlos. Tudo bem? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Tudo, joia. Isso aí, é essa mesma a ideia do disco. É a resistência, né? Então, é um disco que fala sobre aspectos pessoais, porque traz histórias tuas, inclusive as histórias relacionadas ao teu pai, tua família e tal, mas é um disco muito que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Isso, Carlos? Exatamente. É um disco que traz músicas bem antigas minhas. Tem uma que eu fiz em 1990, que é para o meu bairro onde eu cresci, Belém Velho. E tem canções mais atuais, feitas realmente sobre esse momento triste que a gente está vivendo nos últimos anos, né? E tem essa homenagem ao meu pai, né? Que, na verdade, foi quem me... Desde tenra idade me abriu a mente para as questões sociais, né? Bom, falando em questão da questão musical, ele mescla vários estilos, né? Te deixa bem solto e também espaço para te trazer algumas parcerias para dentro do disco, né? Sim, o Gustavo Telles, né? Que fez a produção artística e executiva do disco, ele canta comigo a música Milagres, né? E fez as baterias, né? Quase todas. Tem algumas que o meu irmão, Pedro Han, fez as baterias, mas a maioria é com o Gustavo Telles, né? E o Chico de Los Santos, que é um amigo de longa data também, faz uma participação especial no Rock das Raposas, que é uma música feita do... Eu fiz essa música quando eu estava assistindo aquela votação na câmera do impeachment, né? E chamei o Chico porque é uma música que tem um tom, assim, de deboche indignado, e o Chico de Los Santos tem esse perfil aí, né? Do bufão engajado. E o Pedro Han, para quem não associou, nome é pessoa, ex-baterista da Bideobaldi. No lançamento, na live, qual vai ser o formato? Porque essas músicas também são músicas, composições, que tem aquele caráter do autor, né? Tipo, pode ser interpretadas voz e violão também, apesar desses vários estilos que tu percorre, né? É, o disco, ele é todo com banda, né? Ele é bem elétrico, é um formato rock and roll mesmo, né? E na live, vou estar só eu e violão. Então vai ser um formato bem diferente. Eu não vou, assim, simplesmente tocar as músicas do início ao fim, né? Eu vou mais apresentar as canções, tocar trechos, falar um pouco sobre o processo de composição dessas músicas, né? Principalmente das mais antigas, que passaram por várias transformações ao longo dos anos. E um pouco sobre o próprio processo da gravação, né? Da participação dos músicos que me acompanharam. Então vai ser uma live... Não é dialógica, porque na live só eu falo, né? Mas vai ser uma live expositiva, então, vamos dizer assim. E no final da live... Eu vou chamar para todo mundo e curtir o clipe, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Tipo, no final da live tem o lançamento do clipe. Eu queria que tu falasse um pouco do clipe e da música do clipe. Isso. O Não Solto a Mão foi uma canção feita nos primeiros dias depois da posse do atual presidente. Quando a gente já... Já sabia, né? Do que vinha pela frente. Só não sabia que viria uma pandemia para piorar ainda mais as coisas, né? Mas a gente sabia dos grupos que seriam os mais afetados, né? Os mais vulneráveis nessa política. E nessa canção, então... É uma canção em solidariedade. Esses grupos mais vulneráveis. As chamadas minorias. Mas, ao fim, a canção evolui para chegar na ideia de que somos todos trabalhadores, né? E que é isso que nos une, né? E só a gente tendo essa consciência de classe, né? É que faremos a boa luta, né? Com muita música, com muito rock também. E essa live de Auroras na Barriga acontece no dia 5, a partir das 20 horas, no Facebook do Carlos. Carlos, obrigado pela tua presença aí. Parabéns pelo disco aí. E até a próxima, certo? Um grande abraço. A edição deste ano do Porto Alegre em Sena vai chegando ao seu final. Mas ainda é possível conferir até o dia 31 as obras dos artistas visuais Shadalu e Jaider Esbel. Ambos trazendo para os seus trabalhos saberes tradicionais e questionamentos sobre a situação da população indígena no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu sempre falava isso, né? Me interessa no Porto Alegre em Sena que alguém me diga aquilo que eu não sei e que, quando eu ouço isso e aquilo me bate, eu entendo que aquilo, para Porto Alegre, seria um projeto incrível. Eu fico querendo que o público de Porto Alegre, que as pessoas da nossa cidade, possam ter contato com esse trabalho, com esse pensamento. E aí vem o trabalho do Jaider e do Shadalu, especialmente nesse momento de programação do festival. O Jaider Esbel, que é um artista indígena do povo Makushi, lá de Roraima. O Shadalu, que é um representante, é um jovem guarani daqui do Sul. E que são duas pessoas que buscam o conhecimento desses povos e transformam isso em estética. As pessoas têm perguntado muito por que esses trabalhos, por que artes visuais, se são obras estáticas, um quadro, uma instalação estática. Porque, nesse momento também de pandemia, o formato da programação mudou também. Então, como curador, também tinha que pensar como a gente faria para criar uma programação que não gerasse aglomeração. E que chegasse nas pessoas, sobretudo. Daí falam muito mais da obra das cobras do Jaider, que está na redenção, um ponto emblemático da cidade. E existe uma cidade sobre nós que o Shadalu vai espalhar pela cidade. Então, porque o quadro está dentro do foieiro lá do Teatro São Pedro, está aberto para visitação, totalmente gratuito, não precisa reservar ingressos, é só chegar. Mas são trabalhos que vão até o público, que vão até as pessoas. Então, que surpreendem as pessoas que estão lá caminhando, correndo, passeando dentro do carro, se locomovendo entre o mercado e o trabalho, não sei eu. A ideia era, nesse momento de pandemia, não podendo aglomerar, que a arte invadisse a cidade e surpreendesse as pessoas e pegasse as pessoas de surpresa. E dizem, nossa, o que é isso aqui, que loucura que está acontecendo, de onde é, é do Porto Alegre em cena, é legal, é ruim, é bonito, é feio, eu gosto ou não gosto. E aí, junto com isso, com gosto ou não gosto, nossa, que grande, o que é isso, sabe? Tem ali tal conhecimento. Então, para quem se interessar e olhar e com o tempo resolver se debruçar um pouco mais sobre aquela obra, vai entender a importância, vai conhecer um pouco do pensamento, do conhecimento do Makushi, de um povo do norte, do extremo norte do Brasil. Quer dizer, a gente aproximar o país, nesse momento, esses conhecimentos. Então, a gente tem um artista indígena que traz conhecimentos dos povos originários daqui do Sul, com os povos do extremo norte, lá de Floriana. E neste final de semana, além dessas duas exposições, ainda vão acontecer performances urbanas pelas ruas da cidade e apresentações no Teatro São Pedro, tudo sem cobrança de ingressos. Todas as informações estão no portoalegreemcena.com. Mais dicas culturais, tu confere agora na nossa agenda. No sábado, a Banda da Base Aérea de Canoas apresenta um repertório de trilhas de filmes. Também no sábado, Duca Lendecker apresenta novo projeto no Show Triângulo, pela plataforma CuboPlay. E ainda no sábado e no domingo, tem apresentações do espetáculo Diálogos nas Folhas em Branco, em formato híbrido, no CHC Santa Casa. O projeto GOMPA apresenta, a partir de quarta, em formato virtual, a peça A Mãe da Mãe da Menina. Eu sinto, eu sinto falta do riso dela. Nos dias 5 e 6, tem apresentações do espetáculo Hello, Adele Tribute, no Teatro do Bourbon Country. E a Feira do Livro de Porto Alegre já está de volta à Praça da Alfândega. Além de muitos livros, a programação da feira também oferece vários espetáculos teatrais nesta semana. Havia certa vez uma pessoa mágica, chamada Bárbara Catarina, que morava em um castelo muito bonito, chamado Castelo de Bárbara Catarina. Desde as janelas do alto, a pessoa mágica podia ver o mundo, sobretudo a Praça da Alfândega. Eu vou jogar o moço que busca, tá? Então tá. Busca, busca. Busca, busca. Busca. Temando o saco de punga. Entendeu, gente? Esse não volta nunca mais, viu? A gente conferiu na agenda algumas dicas da programação da Feira do Livro de Porto Alegre, que está de volta à Praça da Alfândega até o dia 15 de novembro em formato híbrido. A programação completa, com os eventos e as sessões de autógrafos, tu pode acessar pela Feira do Livro, ifempoa.com.br. E na semana que vem, a gente volta a falar sobre Feira do Livro por aqui. E a cantora Marielle Mota é a finalista do Rio Grande do Sul, do Festival da Canção da Aliança Francesa. Ela venceu a etapa regional e no dia 27 de novembro, disputa a final nacional da 14ª edição do festival. A semifinal gaúcha aconteceu aqui no nosso estúdio, com transmissão ao vivo pela TVE e pela FM Cultura. A gente encerra o programa de hoje com um trecho da apresentação vencedora da Marielle e nós nos encontramos na próxima edição do Estação Cultura. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.